A China foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com as cinco repúblicas da Ásia Central em 1992. 31 anos depois, os presidentes do Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e China realizaram sua primeira cúpula presencial. A cúpula foi realizada em Xi'an, capital da província de Shanxi, nos dias 18 e 19 de maio. Antes chamada de Chang'an, a cidade foi o ponto de partida da antiga Rota da Seda, uma rede de trajetos que conectava os povos da região euroasiática há mais de 2 mil anos. Já a nova Rota da Seda, que completará 10 anos em setembro deste ano, foi inaugurada no Cazaquistão, a maior economia da Ásia Central. O comércio da China com os cinco países da região atingiu o equivalente a quase 350 bilhões de reais em 2022 e já no primeiro trimestre deste ano registrou uma expansão de 22%. Um dos resultados da reunião foi a criação do mecanismo da cúpula China-Ásia Central, que será bienal e terá o Cazaquistão como sede em 2025. Eu acho que ele era primeiro para nos Estados Unidos. E aí Em 2022, o investimento direto da China nos países da Ásia Central atingiu o equivalente a quase R$ 74,5 bilhões. O presidente do Cazaquistão, Kassim Jomar Tokayev, afirmou que há condições para que o comércio entre a região e o gigante asiático aumente para quase R$ 500 bilhões até 2030. Segundo um relatório elaborado pelo Banco Mundial, até esse ano, a nova rota da seda pode contribuir a tirar mais de 7,5 milhões de pessoas da extrema pobreza e 32 milhões de pessoas da pobreza moderada. Na cúpula, Xi Jinping afirmou que a China fornecerá 26 bilhões de yuans em ajuda financeira aos países da Ásia Central. This summit, we see the results from the meeting involves much more new sectors and economic spheres, particularly those that can be called either green or digital, right? So green energy, digital, different e-commerce, these adjectives are now being added to many of the economic sectors of collaboration between China and Central Asia. Now, in terms of additional infrastructure development, President Xi noted that China supports the construction of a Caspian Sea international transport corridor and will move to improve construction of China-Europe freight train hubs and services. Now, these developments would likely complement new efforts to upgrade existing ports, serving trade between China and Central Asia, with China also encouraging businesses to build more warehouses in Central Asian countries. Thank you very much. E aí O presidente chinês propôs quatro princípios para a construção das relações entre a região da Ásia Central e a China. Um deles foi a segurança universal. Xi Jinping defendeu que os países se mantenham firmes contra tentativas externas de interferência nos assuntos internos dos países da região, assim como as de provocar revoluções coloridas. O que é isso que a U.S. construiu e alguns dos primeiros soviéticos de Central Asia, e então para iniciar mais projetos de desenvolvimento. E, em este caso, China, de course, a BELT ROAD iniciativa para trazer paz e segurança. E, em este caso, a BELT ROAD